Pessoal, a gente está aqui com a Daniele Vidovelli. Primeira pergunta, como é que é ser convidada para um evento desse porte? Olha, é uma honra para mim. Eu amo a CCXP, meu evento brasileiro preferido. E eu já estive em grandes eventos, mais ou menos nesse nível, como o La Mole no México. E, cara, é uma experiência única. Uma outra pergunta, você sente que o mercado, assim, do cosplay brasileiro, ele está crescendo em popularidade e também em qualidade? Os dois. Acho que esse universo inteiro, o geek, esse universo da cultura pop em geral está crescendo pra caramba. E eu acho que vai continuar crescendo cada vez mais. Porque só agora a gente está ganhando o reconhecimento que a gente merece. Qual é o seu cosplay favorito que você já tenha feito? O meu cosplay preferido é este daqui, que é o escorpião do livro Origem do Além. E aí